Fala o que quiser de mim, que eu tô indo embora Eu te dei amor e carinho, mas tu jogou fora Quando me vê tranquilinho, vai lembrar na hora Que tu tinha tudo, eu tô indo, então cê te chora Vai me ver só no peão, chama-nos robôzão No grau tô boladão, olha pra picadilha e fusa Não cuidou, então perdeu, hoje tu se fudeu E olha o que aconteceu, suas amigas tão sentando no que era seu Corre atrás porque agora eu tô tranquilo Tu me desprezou quando eu era um simples menino Na roda gigante agora eu tô por cima E o que não falta pra mim é dinheiro e mina Mas tu vai me ver, tá? Vai me ver só no peão, chama-nos robôzão No grau tô boladão, olha pra picadilha e fusa bem no meus cordão Não cuidou, então perdeu, hoje tu se fudeu E olha o que aconteceu, suas amigas tão sentando no que era seu Suas amigas tão sentando e você perdeu Suas amigas tão sentando e você se fudeu É DJ LMN Original Original E o Favelado Original lançou e explodiu Puta que pariu